Vamos lá, a pergunta que foi feita, professor Júlio, posso somente vender a posse? E a resposta é sim, a compra e venda de posse, ou seja, do imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública, pode ser feita no Brasil, não é crime, não é um ato ilícito, não é errado, é muito comum, no Brasil nós temos algo em torno de 70% dos imóveis que são irregulares, é uma realidade, e comprar e vender a posse é algo muito comum, o problema é que as pessoas compram o imóvel irregular sem fazer o do indirigência, sem fiscalizar que tipo de posse, se essa posse é diária pública ou não, e muitas vezes o corretor, a corretora e muitos advogados acabam fazendo o contrato errado, tudo é compra e venda, e é um erro fatal, porque eu vou comprar o imóvel irregular, eu vou comprar através do contrato correto, que é a seção de direitos possessórios e afins, então é possível sim, o enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil permite a compra e venda de posse, pode ser comprada, pode ser vendida, não tem nada de errado, não é crime, é uma realidade, e detalhe importante, quando eu faço o contrato correto, eu consigo usufruir da soma da posse, eu consigo fazer uso de capião no meu nome, comprador, um dia, um mês, um ano de posse, me tornando proprietário, e usando esse uso de capião como escuro e protetor, um guarda-chuva para me defender, isso na compra e venda de imóveis regulares, rurais, urbanos, apartamentos, terrenos, imóveis litorâneos, imóveis de todos os gêneros, comerciais, as iniciais, não importa, a dica é essa, comprar o contrato correto, fazer o do indirigência e de forma instantânea, o mais rápido possível, fazer uso de capião para não só regularizar, mas usar com matéria de defesa também.